O Freitas é um jogador que vem se destacando muito no cenário de Free Fire, porque além de ser carismático, ele consegue ter uma sense muito braba e subir capa fácil com todo tipo de arma, tá? E o objetivo do vídeo de hoje é te deixar com essa sense muito braba, tá? Então vem comigo! Salve, salve meus lindos! Como é que vocês estão? Tio File aqui, sejam muito bem-vindos a mais um videozão insano! E bom, é o seguinte, como eu disse pra vocês, estou com uma sensezinha braba aqui pra passar pra vocês, a sense mobile do Freitas, tá bom, tropa? Pra você subir capa fácil aí, independente de qual seja o seu celular, tá? Se você tem um celular aí que não tem DPI, tem uma sense bem ruim, eu vou te ajudar, vou te passar uma configuração braba, tá bom, meu parceiro aí, com várias funções no seu celular e tudo mais? E é claro, né, rapaziada, se você tem um celular com DPI também, vou te passar algumas configurações, algumas funções muito brabas, tanto no seu celular, quanto algumas dicas aí no seu próprio celular aí, no seu próprio firo-firo, né, tropa? Vou te mostrar um negócio aí que vai te ajudar realmente bastante, e é claro, mano, o meu objetivo é que você saia daqui subindo capa fácil aí com todo tipo de arma, né, rapaziada? E amassando todo mundo, até porque tá chegando aí a nova atualização e você precisa de uma sensezinha braba, né, rapaziada, pra conseguir dar muito capa no Free Fire, enfim. Antes de começar aqui, eu queria indicar pra vocês aí o brabo, né, rapaziada, o brabo dos brabos, o brabo das contas, JVs em Vendas, que vende conta no precinho, totalmente confiável. Se você tá querendo uma conta, tá procurando uma conta, é com ele, eu vou tá deixando o link aqui na descrição, não perde que você não vai se arrepender, o bichão é brabo, tá, rapaziada? Enfim, como eu disse pra vocês, vou mostrar várias dicas aqui, e mano, essa sensezinha aqui, rapaziada, ela tá bem configurada com a ponto vermelho, e isso é muito importante, vou mostrar pra vocês agora, tá? Olha só que, mano, é incrível isso aqui, quase ninguém sabe, rapaziada, mas olha só a influência que a mira ponto vermelho tem na geral, tá? Vou colocar aqui uma geral, sei lá, 77 é bem pesada, tá, tropa? Obviamente não vou conseguir subir capa, às vezes eu consigo subir um capinho ali, porque eu consigo subir capa bem, né, minha taxa de capa ali, tipo, eu consigo subir bem o capa, né, rapaziada? Mas, mano, é muito difícil, tá, rapaziada? Agora vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui nas configurações aqui de novo, e vamos colocar a sensidade da ponto vermelho no 100, tá, rapaziada? Você vai perceber que, tipo assim, a sensezinha não vai ficar perfeita, mano, mas já vai ficar melhor, tá, mano? Já vou conseguir subir capa com mais facilidade, por quê? Porque a ponto vermelho influencia na geral, mano, você aumenta ela, tropa, a geral aumenta também, tá? É bem pouquinha coisa, mas você sente que mexeu também, tá ligado, rapaziada? Você diminui a ponto vermelho, você sente que a geral ficou mais pesada, tá, mano? E se você souber utilizar essas duas sensidades aí muito bem ajustadas, uma com a outra, mano, sua taxa de capa vai ser incrível, e você vai dominar esse joguinho, tá, mano? E eu tô aqui pra fazer isso pra vocês, pra ajudar com isso, tá, rapaziada? Enfim, eu desafio você a deixar o like e se inscrever com as costas, beleza, mano? Esse é o desafio do like do vídeo de hoje, e eu quero ver quem consegue, tá? Obviamente, se você conseguir, mano, já sabe, vai comentar aqui embaixo, pra mim tá dando coraçãozinho aí pra vocês e tudo mais. Então, mano, comenta, participa, e é claro, rapaziada, né, mano, comenta qual o seu celular, porque isso, meu parceiro, facilita muito o meu trabalho pra tá trazendo o Sense Dicas mais focada pra você, tá, rapaziada? E, cara, como sempre, eu mando aí a sensidade adiantada pros membros do canal, tá, rapaziada? Antes de postar o vídeo, os membros do canal já receberam a Sense e tudo mais, e é claro que quando a atualização chegar, rapaziada, não vai ser diferente. Eu vou postar também aí, na comunidade do canal, para os membros do canal, a sensibilidade adiantada, tá? E a atualização tá chegando, rapaziada. Você sabe que é bem difícil encontrar uma Sense Braba aí na atualização, mano. Então, já sabe, rapaziada, mano, vira membro do canal aí, tem vários benefícios muito fodas. Você pode clicar pra ver os benefícios, ou pra virar membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, ou clicando no link que eu vou deixar aí nos comentários, tá? Então, vira membro que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Além desses benefícios, tem vários outros. Sempre quando eu recebo código, eu mando pros membros do canal, mando salve em vídeo, adiciono na minha conta verificada, deu um free fire e muito mais, tá, tropim? Então, vira membro que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, até porque são benefícios muito bons, e que vão te ajudar tanto a evoluir no jogo, quanto pra tirar uma onda aí com seus amigos e tudo mais, tá bom? Tanto com skin, e isso aí. E os meus caras, tá? Então, vira membro que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá, tropinha? A minha questão tá até falhando aqui, porque, mano, eu tô ansioso pra passar essas Sense pra vocês, tá? Mas eu tenho que começar com as configurações do seu celular, tá? Então, se você tem um Samsung, tropa, pode colocar a DPI no 445 ou 755, tá, mano? São essas duas DPs aí que eu recomendo pra Samsung, tá? Lembrando que se você não tem DPI, fica tranquilo, mano, que eu vou passar pra você uma configuração muito braba já já, tá bom, rapaziada? DPI pra Xiaomi agora pode colocar no 572 ou 961, tá, mano? É claro, rapaziada, se você gosta de jogar com uma DPI mais alta, pega a DPI mais alta, tá? Pega a que mais se aproxima do seu celular. Eu gosto de jogar com uma mais baixa, pega a mais baixa, a que mais se aproxima do seu celular, tá? Enfim, Motorola pode colocar no 540 ou 960, tá? Que mais se aproxima do seu celular aí vai ficar muito foda. Lembrando, cara, que se você colocar uma DPI e o seu celular arredondar pra outra, isso é perfeitamente normal, pode ficar tranquilo, tá? Enfim, Azul Socatel e Lenovo pode colocar no 441 ou 891, tá? São duas DPs que também foram, mano, bem testadas e tá combinando muito bem com a sensibilidade. Todas tão combinando muito bem com a sensibilidade, né, meus lindos? Enfim, DPI pra LG, Multilaser, Piuco e Nokia pode colocar no 443 ou 783, tá? E assim a gente finaliza aí os celulares com sistema Android, tá? Porém ainda tem celulares com sistema iOS, os famosos iPens, não, brincadeira, iPhone, rapaziada. iPhone pode colocar no ciclo 9 e no 100 individual, tá ok, mano? Essa é a configuração aí que eu indico você estar utilizando. Lembrando que marcas como Sony, TCL, Tectoy, Positivo, Oppo, Realme, Infinix, são marcas que, mano, a Sense foi testada tá funcionando muito bem. Porém, eu não recomendo que você utilize DPI, por isso que eu não passei a DPI aqui, tá, mano? Ou seja, se eu não passei DPI é porque ou não tem no seu celular, ou porque fica ruim no seu celular, ou porque pode danificar o seu celular, tá? Então, mano, se eu não passei a DPI aqui, pode ficar tranquilo. Até porque, rapaziada, todas as marcas foram testadas, tá, mano? Obviamente, eu não tenho celulares de todas as marcas, mas eu tenho bastante pessoa aí que me ajuda e tudo mais, tá ligado, Tropinha? Os pessoais aí que é pro player, que trabalha comigo e tudo mais. Enfim, rapaziada, mano, é, pega a Sense aqui que eu vou passar pra vocês agora, vai tá muito boa, tá? Lembrando, Tropa, que a Sense vai te ajudar, mas não vai fazer milagre, mano, você tem que treinar, rapaziada. E, é claro, a velocidade ideal pra subir capa com essa Sense é essa daí que tá aparecendo na tela, tá? É uma Sense, cara, que você não precisa subir capa nem rápido e nem lento, tá? Subindo de velocidade mediana ali, você já vai tá conseguindo encaixar muito o capa aí e tá amassando todo mundo, tá, Tropa? Mas, primeiro, mano, eu recomendo vocês pegarem a sensibilidade, vai lá no modo treinamento, no boost do modo treinamento e, mano, testa, tá ligado, rapaziada? Sobe capa na velocidade mediana, mano, se você, às vezes, você pode, peça atenção, né? Porque, às vezes, você pode tá subindo muito rápido e achando que tá subindo na velocidade mediana, tá? Ou você tá subindo muito devagar e acha que tá certo, tá, rapaziada? Enfim, bora pra sensibilidade aqui que eu vou passar pra vocês agora, começando com a mira AWM ou arminha chata. Meu Deus do céu, rapaziada, que arminha chata de jogar conta, meu parceiro. Quando, mano, eu tô ganhando dos caras, rapaziada, várias vezes eu tô jogando gladiador, tô ganhando dos botequinhos, eu nem coloco nas clipadas. Mas, mano, tem várias vezes que eu tô ganhando, os cara vai lá e faz o quê? Puxa sniper, rapaziada, puxa sniper porque, mano, quando o cara é melhor que você, você puxa uma sniper, você meio que iguala, tá ligado? Porque se você conseguir acertar o tiro nele primeiro, mano, já era, rapaziada. O cara vai ficar muito miado, depois é só atacar uma granadinha de gelo ou dar um soco, qualquer coisa, mano. Você consegue matar o cara rápido, tá? Então, sniper é muito roubado, porém, mano, como eu domino bem a sniper também, se o cara pega a sniper pra jogar contra eu, ele só se complica mais, tá ligado? Porque eu já sou muito bom com a sniper também, tá? Então, você tem que ser assim também, um jogador completo e por isso que essa sense aqui pra AWM que eu vou passar pra vocês agora tá muito bom pra você ser esse cara, tá? Você pode colocar a mira AWM aí no 20, cara. 20 tá realmente muito bom a mira AWM, você vai amassar todo mundo, tá, mano? Já na mira 4x, é uma sensidade que, pô, cara, papo reto mesmo, quer aumentar sua taxa de capa? Essa daqui é a sense, tá, mano? Você tem que aumentar sua taxa de capa, tropinha, porque, tipo assim, às vezes você fica estagnado, mano. Você pegou, aumentou sua taxa de capa lá até 80, tá, mano? Era o que aconteceu comigo, tá, rapaziada? Eu cheguei, se não me engano, a 88, 87, minha taxa de capa ficava toda a temporada mais ou menos nisso aí. Aí eu comecei a melhorar mais nas miras, dar mais atenção pra sensidade das miras. E, mano, agora minha taxa de capa simplesmente, mano, consegue chegar a 93, 94%, tá? E por que que isso acontece? Porque sua taxa ali já tá estabilizada, você consegue manter ali uns 88 com a geral. Aí, mano, se você acaba dando peito às vezes, né, rapaziada, com as miras, mano, então, isso abaixa sua taxa de capa, tá, mano? Se você tem uma brava, uma sense brava que nem essa daqui, você consegue aumentar ela, tá? Então, mira 4x, pode colocar no 89, que tá muito foda, tá, tropinha? Lembrando, mano, se você quiser comprar uma sensidade VIP aí, rapaziada, você pode me chamar lá no meu Instagram, que é FaiLyoutube, o link tá aqui na descrição. Você pode comprar, mano, uma sense aí específica pro seu celular, aproveita que tá em promoção, tá bom, rapaziada? Você pode comprar uma sense específica pro seu celular e eu ainda, de bônus, analiso sua jogabilidade pra ver o que que você tá fazendo errado, o que que você pode estar fazendo pra tá melhorando. E te dou várias dicas personalizadas pra você, tá bom? E tá bem baratinho, mano, enfim, bora continuar aqui, bora pra mira 2x agora, sense que pra mim, mano, no meu ponto de vista, é uma das mais importantes. Pô, acabou de vir aí um capinha com ela, né, rapaziada? É super importante vocês dominar ela, tá bom, meu parceiro? Por quê? Porque no Moto XS, mando radiador, a maioria das armas já vem com essas miras embutidas, sendo assim, a gente acaba utilizando bastante. Por isso, ela, no meu ponto de vista, é ainda mais importante pra você aumentar sua taxa de capa, tá? Mais importante até do que a mira WM e a mira 4x juntas, tá, rapaziada? Enfim, essa daqui tá muito boa, a mira não tá tremendo, não tá grudando no peito, você pode colocar a sua mira 2x aí no 94, tá, mano? O 94 tá muito bom, gostosinho, você vai amassar todo mundo, tá, ok? Agora, bora pra ponto vermelho, aquela sense que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo, mano. Eu não sei se vocês lembram, mano, mas eu mostrei pra vocês, vocês devem lembrar, não é possível, só se você tiver os armas que você não lembra, né? Mas, enfim, eu mostrei que ela influencia na geral, tá, rapaziada? E por isso, você pode usar ela pra fazer um ajuste na geral, tá bom, mano? Pra fazer aquele ajustezinho mínimo, pra ficar realmente muito foda, perfeitamente, e é o que é o caso dessa sense aqui, tropinha. Tá muito boa a sua ponto vermelho, se você colocar no 95, tá, mano? 95 tá realmente muito bom, e você vai amassar todo mundo, tá? Tá muito bem ajustada com a geral, que, inclusive, eu vou passar pra vocês agora, tá? Lembrando que a geral é a mais importante, por isso que é que a gente dá mais atenção. E é por isso que essa daqui, essa sense mobile do Freitas, tropa, pra você subir capa fácil com todo tipo de arma, é a melhor sensibilidade atualizada pra subir muito capa no Free Fire aí, atualizado, tá, tropa? Atualizado sem erro, meu parceiro. Então, pra, mano, amassar todo mundo, você pode colocar aí geral e olhadinha também no 95, tá? Lembrando que não é toda vez que a ponto vermelho e a geral vai tá igual, tá, meu parceiro? Mas, enfim, coloca no 95 que tá muito bom, tá, rapaziada? Depois você vai aí nas configurações do seu celular e vai procurar por escala, tá, mano? Escala de animação, escala de transição e escala de duração do animador. E vai tá desativando todas as escalas aí do seu celular, tá bom, rapaziada? Porque assim vai remover um pouco o lag, tá? Além dessa função, caso você jogue com DPI, você vai colocar aí o tamanho de exibição barra zoom da tela no médio e o tamanho da fonte barra texto no mínimo, tá, cara? E é claro, se você joga sem DPI, além de desativar todas as escalas aí, você vai colocar o tamanho de exibição barra zoom da tela no mínimo e o tamanho da fonte barra texto no mínimo, tá, mano? Essa configuração aí tá muito boa pra celulares com e sem DPI. Você vai conseguir amassar todo mundo com a sense que eu passei pra vocês, tá? E como sempre, bora trollar os caras que não assistiram o vídeo até aqui. Bora todo mundo comentar a mesma coisa que eles vão entender nada. Eu quero ver todo mundo comentando queijo, rapaziada. Todo mundo comenta queijo aí. Tamo junto é nóis. Brigadão e não esquece de comentar, viu, mano? Valeu! Acabou!